Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, eu sou Leonardo, pastor na Getsemane, pastor da Mocidade da Igreja. Estou aqui para compartilhar uma palavra com você neste momento de fé. O texto que eu gostaria de meditar se encontra em Mateus capítulo 11, a partir do verso 1º até o verso 6. Ali conta o momento em que João Batista estava preso e ele pede que seus discípulos fossem até Cristo, até Jesus, para lhe fazer uma pergunta. João manda perguntar a Jesus se ele era o Cristo que eles estavam aguardando ou se eles deveriam esperar outro. E nesse momento nós vemos uma resposta de Jesus no mínimo surpreendente. Jesus poderia ter respondido uma resposta simples, ele poderia ter dito apenas um sim, sim sou eu, eu sou o Cristo, eu sou o Messias esperado. Mas não, Jesus ele dá a seguinte resposta que se encontra a partir do versículo 4, diz assim, Jesus respondeu, Que resposta tremenda, irmãos. Na verdade Jesus ele fez mais do que simplesmente afirmar ou confirmar aquilo que João queria saber. Jesus ele mostra através do fruto, através do resultado de um encontro com ele, o que as pessoas estavam experimentando. Mais do que simplesmente conhecerem Cristo como o Messias, elas estavam conhecendo Cristo como aquele que transforma a vida das pessoas. E diante disso nós podemos, eu gostaria de fazer duas afirmações para você refletir. A primeira, não há como termos um encontro com Jesus e não termos a nossa vida transformada. Isso é uma verdade, meu irmão. Não há como você se encontrar com Cristo, você entregar a sua vida a Cristo e a sua vida não ser completamente transformada. E uma outra afirmação parecida com essa é, não há como sermos transformados sem antes termos um encontro com Jesus. Não adianta nós queremos mudar a nossa vida com a nossa força, com a nossa força de vontade, com o nosso empenho. Não, não tem como. Mas quando o poder de Deus começa a operar em nós e através de nós, nós começamos a experimentar uma verdadeira transformação nas nossas vidas. E quando isso acontece, o mundo ele começa a nos fazer questionamentos. O mundo começa, as pessoas começam a nos indagar. E sabe o que as pessoas querem saber? Elas querem saber se o encontro que nós tivemos com Jesus, ele foi real. Elas querem saber se a nossa vida realmente foi transformada. Eles querem saber se o Cristo, o Jesus que nós pregamos, o Jesus que nós falamos, afirmamos, que conhecemos, se ele é real na nossa vida. E sabe qual deve ser a nossa resposta? A nossa resposta deve ser semelhante a de Cristo. Não apenas da boca para fora, mas através das mudanças que Jesus faz, dos frutos de uma vida transformada, nós mostramos ao mundo que Jesus ele sara, ele cura, ele liberta, ele dá vista aos cegos, ele restaura a audição, aqueles que eram surdos, ele ressuscita mortos, ele mudou a nossa vida. E pode mudar a vida, a sua vida e a vida das pessoas que convivem conosco. Mais do que palavras, Deus espera de nós uma vida transformada, restaurada, para que o nome dele seja glorificado. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida, para que você possa refletir a glória de Deus. Para que você possa ser um testemunho vivo, não apenas em palavras, mas principalmente em ações e em frutos de uma vida transformada. Deus, eu abençoo a vida deste meu irmão, que ele seja uma pessoa cheia do teu Espírito Santo cada dia mais, que ele possa não apenas experimentar a transformação de vida, mas através dessa transformação pessoas possam crer em Cristo, por verem que ele tem mudado, por verem que ele é uma pessoa cheia de fé, uma pessoa cheia de Deus. Eu profetizo, meu irmão, sobre a sua vida, que você já não é mais a mesma pessoa, mas é uma pessoa cheia da presença de Deus, e através dos frutos de Deus na sua vida, outras pessoas também conhecerão a Cristo. Deus te abençoe e não saia daí. Continue ligado na TV JET, o canal da Palavra. JET